Fala moçada, nessa videoaula eu vou ensinar a vocês como fazer a transferência de arquivos do seu celular para o computador e vice-versa, sem utilização de um cabo USB e até 100 vezes mais rápido que utilizando o Bluetooth, que é o mais conhecido aí no mercado. Fique ligado no vídeo. Desde já, pessoal, peço a vocês que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aí no canal, que isso me ajuda bastante a continuar com as videoaulas gratuitas. Deixe aqui nos comentários também se o procedimento que eu vou ensinar aqui deu tudo certo aí com você, se você conseguiu fazer a transferência de arquivos, seja do seu computador para o celular ou do celular para o computador. Esse tutorial vai servir tanto para o iPhone quanto para o Android. Então, independente do tipo de celular que você tenha, você vai conseguir fazer esse tipo de transferência de arquivos. E também serve tanto para imagens quanto para documentos como arquivos do Word, Excel, para qualquer tipo de arquivo você vai conseguir fazer as transferências bem rápidas. O primeiro quesito que a gente precisa ter é estar conectado à mesma conexão Wi-Fi. Então, se você estiver na sua casa ou na sua empresa, tanto o seu celular quanto o seu notebook, o seu Mac, devem estar na mesma conexão Wi-Fi, porque a conexão vai ser buscada daí. Então, tenha certeza que os dispositivos estão na mesma conexão. Posteriormente, a gente precisa instalar um software no nosso PC aqui para que ele esteja recepcionando esses arquivos. Vamos lá, então, instalar o software FileZilla. Então, aqui, moçada, basta você pesquisar aqui no Google o FileZilla, que é o nome do software que a gente vai trabalhar. E aqui a gente vai baixar ele para... Vamos entrar aqui no site dele e vamos baixar aqui a versão de client. Então, não baixa essa aqui ao lado, baixa como cliente mesmo. Então, vamos baixar ele aqui e vamos instalar. Então, ele é um arquivo bem simples. Vamos instalá-lo aqui. Instalação é padrão. E aí, no fim, você pode inicializar aqui o programinha no seu Windows. Então, a gente vai precisar só desse programinha aqui no computador. Aqui no meu desktop, eu separei um vídeo, que é um arquivo de tamanho médio aqui. Se vocês vierem aqui em propriedades, vão ver. Tem um tamanho de 156 MB. Então, um vídeo de tamanho médio, onde a gente vai poder fazer um teste aqui do upload desse arquivo aí. Agora, pessoal, vamos partir aqui para o nosso celular Android, onde nós vamos instalar aí um app que vai fazer essa conexão com o computador. Ele se chama FTP Wi-Fi Server. Vamos montar um servidor de FTP dentro do nosso celular, para que essa conexão seja bastante rápida aí na transferência de arquivos. Então, aqui, moçada, no Android, nós vamos acessar aqui a nossa Play Store. Vamos pesquisar aqui para um aplicativo que chama FTP Server. Então, aqui é o FTP Wi-Fi Servidor. Vamos instalá-lo aqui. Podemos abri-lo. E aqui basta a gente dar o início. Vamos permitir aqui. E aqui já vai dar o endereço para a gente. Então, aqui no nosso FTP, nós vamos acessar aqui o FileZilla, que a gente acabou de instalar. E aqui, em host, a gente vai digitar o IPzinho que está ali no nosso app. Usuário Android, igual está ali. A senha Android e a porta vai ser 2221. Vamos clicar em conexão rápida. Repare que agora eu já tenho acesso a todas as pastas do meu Android. Então, aqui, por exemplo, eu poderia mandar aqui para dentro da pasta Download. Vou apagar ela aqui. E mandar esse vídeo para lá. Vamos mandar aqui para download. Repare que é bem rápido o download dele. E aqui, agora, se você vier aqui no seu Android, na parte aqui de download. Vamos acessar aqui. Que eu já tenho o vídeo aqui no meu smartphone. Então, já consegui passar para cá. E aqui, da mesma forma que eu mandei o meu arquivo do computador para o celular, eu também consigo aqui no meu smartphone. Vim aqui e pego, por exemplo, vou vir aqui na câmera e vou baixar uma foto aqui. Por exemplo, essa foto. Você vier aqui. Uma foto tirada do celular. Eu já consegui passar em um segundo aqui para o meu computador. Ela consegue ser mais rápida até do que o USB. Então, é um sistema muito rápido para transferência de arquivos. Muito mais rápido que o Bluetooth. No fim do vídeo, nós vamos mostrar esse comparativo. Então, vocês puderam ver que no Android foi bem rápido. A transferência de um vídeo que tem um tamanho considerável, acima de 100 MB. E foi bastante rápida essa transferência. Vamos ver se a gente consegue aplicar isso também no iPhone. No iPhone, nós vamos instalar outro app. Porque não existe esse mesmo app para iPhone. Nós vamos instalar o FileExpert, que é um outro app que existe gratuitamente na Apple Store. Vamos lá, então. Então, vamos acessar aqui a nossa Apple Store, no nosso iPhone. E eu vou pesquisar aqui por FileExpert. Já achei aqui. Vai ser esse app que a gente vai instalar aqui. Então, eu vou instalá-lo aqui no nosso iPhone. Vamos abrir ele aqui. Então, aqui está a tela inicial dele. E nesse terceiro iconezinho aqui, turma, a gente tem aqui duas opções. Web PC Suite ou FTP. Nós vamos trabalhar com essa opção de FTP. E vamos habilitar o botãozinho de switch dele aqui. Repare que ele vai me dar esse endereço, esse usuário e essa senha. Pois não. Agora, basta a gente vir aqui no nosso programinha do Windows. Vamos colocar aqui em Rust. Esse Rust que está aqui, 192.168.0.101. Usuário FE. A senha FileExpert. E a porta 2121. Vou fazer uma conexão rápida. Posso dar um OK aqui. E repare aqui, eu já tenho acesso aos arquivinhos que estão aqui. Agora, basta a gente pegar o nosso vídeo e mandar aqui para o nosso iPhone. Repare a velocidade, como que é rápido a transferência de dados via FTP. Da mesma forma, se eu quisesse mandar, por exemplo, esse arquivinho aqui para o meu computador, basta eu arrastá-lo para cá. E já está aqui na área de trabalho. O arquivinho lá do meu iPhone. Então, muito rápido, muito simples de transferir dados, inclusive arquivos grandes, como esse aqui de 156 MB. Então, aqui conseguimos fazer essa transferência. Agora, mostrado que a gente já viu o funcionamento tanto no Android quanto no iPhone, vamos ver um comparativo do tempo gasto para fazer isso com o Bluetooth e do tempo gasto para fazer isso, utilizando transferência de arquivos via FTP. Vocês vão se deparar com uma diferença bastante grande entre esses dois procedimentos e vocês não vão querer mais usar Bluetooth depois disso. e vocês vão se deparar com uma diferença bastante grande entre esses dois procedimentos. e vocês vão se deparar com uma diferença bastante grande entre esses dois procedimentos. Então, é isso, né, moçada? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vocês puderam ver o poder de utilizar o FTP na transferência de dados sem cabo, né? Aí, utilizando tanto o Android quanto o iPhone. Espero que tenha contribuído aí para que vocês tenham mais produtividade na troca de arquivos. Desde já, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva aí no canal e me ajude aí a melhorar cada vez mais as videoaulas gratuitas. Sucesso nos códigos e na vida! Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim, você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo!